Olá, ouçam Rádio Nikkei 24 horas, no nosso aplicativo Nikkei Rádio e TV, convite do nosso manecão que nos dá sorte, obrigado. Hoje retornamos com a nossa locutora Nobucão. Bom dia, Nobucão! Bom dia! Bom dia! Nobucão, hoje é sábado, como é sábado em japonês? Doiomi, Nesu! Doiomi! Hein? Doiomi? Doiomi, Shabuinho! Ah, desculpa! Obrigado, então. Sayonara! Meus amigos, o Brasil segue as tradições da cultura ocidental judaica cristã. É considerado o maior país cristão do mundo, baseado nas escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento e do Livro Sagrado da Bíblia. O Japão, por seu turno, adota o Shintoísmo como sua religião, diz o Darumon, baseado nas antigas crenças mitológicas para a compreensão do mundo. A harmonia com a natureza e a purificação do corpo e da alma são seus princípios fundamentais. Por isso que o nosso Bonsan diz que os japoneses cultuam os rios, as árvores, a chuva, as montanhas, enfim, os elementos da natureza. E um exemplo é o Jizossan, na figura de um monge que protege os viajantes, a natureza e as crianças. A comunidade nipo-brasileira mantém a tradição do Jizossan. No Nippon Country Club, o maior das Américas, acontece hoje o festival Nippon Fest Nyeruja. Nós estaremos por lá, né? É para também participar da festa. Apareçam por lá. E diz aqui o nosso tartarugão Kame, que gostaria de estar lá para prestigiar o Jizossan também, né? Nesse final, doces castela, café da manhã na sobremesa, são deliciosos, experimente, bom final de semana e até a próxima.